E durante a visita a Piuí, Romeu Zema esteve também no bairro Nova Esperança, onde fez vistoria nas obras da construção da Unidade Básica de Saúde, a UBS Joaquim Tomé. O governador estava acompanhado dos deputados estaduais Cássio Soares e Antônio Carlos Arantes, e dos deputados federais Marcelo Álvaro Antônio e Emidinho Madeira. Os parlamentares destacaram a relevância da destinação de recursos para o município, enfatizando o papel fundamental do governo de Minas na promoção do desenvolvimento local. Sempre que vem a Piuí, eu venho buscar serviço, saber o que a gente precisa fazer, sentar com o prefeito doutor Paulo, com os vereadores, com a população, e hoje especialmente recebendo a visita do governador do estado, Romeu Zema, e apresentamos para eles algumas demandas. Nós trouxemos ele aqui nessa construção da UBS, outras estão sendo construídas pela competente secretária Rosângela, pelo prefeito doutor Paulo, pelo secretário de obras Tadeu. E é claro, a minha participação é constante aqui em Piuí, trabalhando, levando as demandas até o secretário de estado de saúde, especialmente também cobrando o governo do estado a continuidade das obras da MG 050 no trecho urbano de Piuí. Nós precisamos logo do trevo do Café Utam, ali podendo ligar até a nova Piuí, e também a continuidade da duplicação desse trecho que ficou inacabado. Então só um pouco do nosso trabalho aqui nessa visita de hoje. A nossa visita é acompanhando o governador Romeu Zema e anunciando recursos, viabilizando 300 mil reais para Santa Casa de Mendas, 100 mil reais para a prefeitura adquirir um carro para transportar os doentes, principalmente em Belo Horizonte, mas também mais 100 mil reais para o pessoal da capoeira, para o pessoal também ligado aí ao esporte, né? Aonde nós vamos poder atender-os também. E bom, está acompanhando o governador numa obra tão importante quanto esta, que são várias, né? Do governo do estado, na cidade de Piuí, só fazendo coisas boas e fazendo a diferença. A visita hoje, junto ao governador Romeu Zema, a gente está aqui com também o prefeito doutor Paulo, aí para fiscalizar essa obra aí dessa UPA, que vai sem dúvida nenhuma melhorar muito a condição da saúde da cidade. E a gente tem esse objetivo, né? Que a cidade de Piuí, ela possa melhorar em todas as áreas, até porque está numa região turística e a gente sabe que a saúde, ela é preponderante aí para que o turismo, ele possa ser mais bem atendido. Então a gente está com muita alegria aqui mais uma vez em Piuí, já destinamos mais de 5 milhões de reais de emendas aqui para a cidade e é assim o trabalho que não para. A gente há quatro mãos aí com o prefeito Paulo, com todo o nosso grupo aqui, os grupos de vereadores, a gente vai trabalhando para que Piuí seja uma cidade cada vez melhor para se viver.